Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TV Esportes, você vai conferir a primeira gaúcha a integrar a seleção brasileira de vôlei sentado e disputa na Holanda, torneio preparatório para o Mundial na China. Atleta de Juiz vence a meia-maratona do Rio de Janeiro e faz o segundo melhor tempo da prova no país. Ainda tem uma entrevista sobre o estadual de Kung Fu, Wuxu, Judô e Tênis. TV Esportes está no ar! Olá, muito bem! Sejam bem-vindos aqui ao TV Esportes. Medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio há nove meses. A seleção brasileira de vôlei sentado disputa a partir do dia 27 na Holanda, próxima semana, né? Um torneio preparatório Mundial do ano que vem na China e os Jogos de Paris 2024. E na delegação, a primeira gaúcha a integrar o time Brasil da modalidade. A gente vai conhecer a Daniele Barcelos na reportagem da Simone Feltz. Quero saber se é até um pouco estranho dar toque assim de pé, já que o teu vôlei é sentado. Sim, sim. Eu gosto de jogar vôlei em pé também, né? A gente dá uma aquecida aqui em pé, mas é mais complicadinho agora, né? A rede é mais baixa, né? O bloqueio, a gente pode bloquear o saque, mas o resto é tudo igual, não pode levantar o bumbum do chão, né? Essa é a regra principal. A Dani chegou a jogar vôlei no time da escola e fazer peneiras no Grêmio Náutico União e outros clubes na adolescência. Mas ela só entrou para o esporte de rendimento depois do momento mais delicado da sua vida. Ela sofreu um acidente de moto há cinco anos. Eu larguei ela na escola, estava voltando, estava indo para a academia e o carro me pegou no cruzamento, né? Daí eu fiquei com o pé gravemente ferido. Primeiramente eu amputei uma parte do meu pé esquerdo. Achei que o mundo tinha acabado ali, né? Porque foi muito dolorida a recuperação, tudo. E depois a amputação da perna foi uma decisão minha, né? Alguma coisa para resolver, algo para resolver, assim, porque já tinha dado algumas complicações naquela primeira amputação. E só que a amputação da perna foi bem de boa, né? Eu só queria resolver meu problema. E aí depois, com o tempo, né? Eu coloquei a minha prótese, voltei para a academia, voltei com a cabeça focada que eu tinha que voltar a fazer tudo o que eu fazia antes, né? E aí foi onde eu conheci a esporte mais e comecei dentro do esporte paralímpico com a natação. E olha a ironia. Foi a Fernanda, que é a treinadora até hoje da Dani na piscina, quem encaminhou ela para o sonho de menina no vôlei sentado. Só que ela não conseguiu largar e continua nos dois esportes. Bom, a natação, por enquanto, o que eu vou fazer se a moça vai para um brasileiro e igualmente tira uma medalha de bronze? Ela ainda está no ranking. Ela não sai do ranking de jeito nenhum. Vai continuar na piscina? Na piscina, mas é o segundo esporte dela. O primeiro esporte é o vôleibol sentado representando o nosso país. Pois essa não é a primeira convocação da Dani. A mãe da Maria Luíza e filha da dona Marlene treinou e teria jogado nas Paralimpíadas de Tóquio. Mas a responsabilidade como técnica em radiologia na Santa Casa, na pandemia, fez ela decidir adiar o sonho. Na segunda fase de treinamento, na verdade, que foi em março de 2021, vésperas de Paralimpíada já, né? O Covid estava no auge aqui em Porto Alegre, né? Muitas pessoas falecendo no hospital e eu estava na linha de frente mesmo. As pessoas acham que o raio-x às vezes não participa da linha de frente, mas estava junto com a enfermagem ali, né? Então eu vi muita coisa que fez eu mudar a minha decisão. Eu preferi ficar trabalhando, ajudando os meus colegas, do que ir para Tóquio com as meninas, né? Pois a Dani até entenderia se não fosse mais convocada. Mas ela foi. Hoje nós já estamos nos preparando para as Paralimpíadas de Paris, que está logo ali, né? Já que essa de Tóquio foi adiada, né? Então Paris está logo ali. E a gente está fazendo algumas fases de treinamento aí todo mês, né? Com as meninas da seleção. Agora, no final do mês de junho, a gente vai para a Holanda fazer um torneio mundial em preparação para o mundial, que vai ser na Bósia em novembro. Imagina ser a primeira gaúcha a participar de uma Paralimpíada no vôleibol sentado, né? E vestir a camiseta da seleção é fantástico, porque é o sonho de todo mundo que queria ser atleta, que quer ser atleta, né? É vestir essa camiseta. Muito bem. Agora a gente vai falar de Kung Fu, né? Porque no próximo domingo vai ser disputado em Porto Alegre o Campeonato Gaúcho de Kung Fu Wuxu. Para falar um pouco sobre o evento, contar um pouco mais sobre a modalidade, a gente está recebendo o presidente da Federação Gaúcha de Kung Fu Wuxu, o Josué Buenô. Bom dia, Josué. Muito obrigado pela tua gentileza. Seja bem-vindo aqui ao TVE Esportes. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre justamente essa etapa que vai acontecer agora no final de semana, mais precisamente no domingo. Como é que está organizada, fala com os participantes, dá um pouquinho para nós do serviço que vai acontecer dessa modalidade. Claro. Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectadores. Bom, nesse domingo, dia 26, a gente organiza a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Kung Fu. Nesse ano, o campeonato voltou a acontecer em etapas, como acontecia um tempo atrás, até o ano de 2015. Era dividido em três eventos ao longo do primeiro semestre do ano. Depois a gente deu uma parada nesse modelo, começou a fazer um evento único, e esse ano a gente retomou nesse sistema. Então, as duas primeiras etapas aconteceram em março e abril, e agora, dia 26, acontece a terceira etapa. E aí são definidos, a partir deste evento, os atletas que vão representar o Rio Grande do Sul na competição nacional. Essa etapa, ela conta com pouco mais de 100 atletas, um número pequeno em relação às duas primeiras etapas, teve muito mais participação. Aí tem N motivos no correr do semestre que fazem esse evento ter essa característica, mas, mesmo assim, esses que chegaram para a etapa final já participaram das etapas anteriores e alcançaram uma qualificação bem alta. Então, de qualquer forma, vão ser muito bem representados no evento de nível nacional. A gente já tem alguns atletas que já figuram a Seleção Brasileira de Kung Fu Vuxu, e esses vão estar competindo agora no domingo. Legal. São mais de 100 atletas de todo o Rio Grande do Sul, interior do estado, inclusive, participantes. Sim, sim. O Kung Fu no Rio Grande do Sul, ele está, não é um monopólio da região metropolitana, ele acontece em diferentes regiões. O sul do nosso estado tem sido bastante forte nos eventos, a região de Bagé, Santa Maria, Pelotas, tem tido representação todos os anos, mas também temos Kung Fu na região da Serra, na região da Campanha. Então, diferentes regiões do estado acabam participando desse evento, cada um enviando o seu número de atletas ali, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas todos conseguem participar. Bem legal, bem legal. Bom, tem atrações, vamos dizer assim, as diferentes disciplinas que vão ser apresentadas, apresentações de diferentes disciplinas. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas disciplinas que vão ser apresentadas justamente nesse domingo. O que vai acontecer, quem for, que é aberto ao público, gratuito, com um quilo de alimento, doação de um quilo de alimento, o que o pessoal vai poder visualizar lá? Bom, o Kung Fu, ele vem da cultura chinesa e o nome correto até seria Wuxu. Kung Fu se refere mais a uma habilidade, a uma forma de tu desenvolver alguma característica, alguma habilidade tua com muito afinco. Seria uma tradução mais próxima do trabalho árduo. Me esforcei e fiquei bom nisso. E, dentro do Wuxu, ele é dividido em disciplinas. Nesse domingo, a gente vai ter apresentações de Tai Chi Chuan, que é uma modalidade. Vamos ter a apresentação de Sanda, Suai Zhao, Tao Lu esportivo, Tao Lu tradicional. Tao Lu tradicional, para o pessoal entender, é mais ou menos esses estilos que a gente costuma ver nos filmes. Garra de Tigre, Shaolin, Fei Hock Pai. Esses estilos que vocês veem nos filmes de ação chinês são o que a gente conhece como Kung Fu tradicional. Esse que está na tela agora, por exemplo, é o Wuxu esportivo. Ele tem mais uma característica de performance, embora seja oriundo do mesmo modelo, ele tem mais uma característica de performance atlética. E, daí, com base nisso, que ele é montado. Bacana. Bom, lembrando, como eu disse anteriormente, é aberto ao público. Vai acontecer aqui em Porto Alegre, ali na Sertório, número 100, no ginásio Zilibal. Isso. Isso, com a doação de um quilo de alimento. É, o ingresso sempre é solidário para os eventos da federação, né? Então, a gente sempre coloca um valor, valor não, né? Coloca uma contribuição que depois é enviada para entidades assistenciais do Estado. Muito bem. Muito bem. O Kung Fu, ou, como você disse, o Wuxu, muitas vezes ele se torna, ele é um pouco distante de outras modalidades artes marciais, né? Muay Thai, Judô, principalmente Judô. Existe uma razão por isso também? E até como o pessoal pode ter contato com esse tipo de arte marcial? Bom, tu perguntaste do porquê do afastamento. Distante das pessoas, né? Distante da cultura, né? A imigração chinesa, ela chegou no Brasil em 1832. É o primeiro relato que se tem, documentos em São Paulo, lá da imigração chinesa chegando aqui. Só que eles ficaram reclusos à comunidade até a metade do século passado, até 1950, assim, 60, né? Com a chegada do mestre Lixundê. Então, se a gente comparar com o que aconteceu com as outras modalidades, vamos pegar os japoneses, eles chegaram aqui e se espalharam lá, fizeram uma comunidade enorme e começaram a difundir a cultura dele ali em São Paulo, que é muito grande, e dali foi se espalhando pelo Brasil. Os chineses fizeram o mesmo processo, só que numa escala muito menor e muito depois. Então, acabou que a gente, nesse dado momento, a gente está crescendo. Então, esse crescimento que a gente está tendo dentro do Estado e no Brasil, lá para as modalidades japonesas, aconteceu muito antes. Então, é isso que a gente vê, por isso que a gente tem essa sensação de afastamento, assim. Mas, quando você quer conhecer um pouquinho mais sobre cultura chinesa, existem dois órgãos que eu recomendo que são interessantes para o pessoal conhecer, que é o Instituto Confúcio da URGS, que trabalha muito com cultura chinesa, e vai saber te indicar, ah, eu quero aprender Kung Fu, ah, fala com tal entidade, com tal professor, com tal escola. Ah, eu quero aprender mandarim, mandarim é com eles mesmo. Ah, eu quero aprender sobre Dança do Leão, sobre outras culturas. Eles vão saber te dizer para onde você vai te encaminhar para poder fazer isso. E o outro seria nós mesmos, a Federação Gaúcha. Bacana. O pessoal costuma ter uma ideia meio, como é que eu vou dizer, limitada de federação. A gente pensa em federação como alguém que só desenvolve esporte. E esse não é o papel de uma federação. A federação está ali para defender um patrimônio cultural, uma ideia e desenvolver uma modalidade. Muito bem. Então, lembrando, domingo, dia 26, no ginásio Zilibal, Avenida Sertório, número 100. A partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã. A partir das 9 horas da manhã. Próxima etapa aí do Campo Gaúcho de Kung Fu Wuxu. Josué Bueno, presidente da Federação Gaúcha de Kung Fu Wuxu. Muito obrigado, tá bom? Agradecemos aí a tua gentileza e bom evento. Muito obrigado, agradeço a todos. Até domingo. Até. Bom, Sujipa aí recupera a hegemonia no Campeonato Gaúcho de Judô. O Clube da Capital retomou o título estadual sênior no último final de semana em Caxias do Sul. No ano passado, a taça ficou com o Grêmio Náutico União, interrompendo uma hegemonia superior a duas décadas da Sujipa. O Recreio da Juventude ficou em terceiro. Sede da competição, a equipe caxiense reuniu 500 atletas das categorias Sub-11 ao Sub-21, além de veteranos. A primeira etapa foi realizada em junho, na capital, e reuniu judocas das categorias Sub-18 e Sênior. O Circuito Estadual volta aos tatames em julho. No dia 9, Novo Hamburgo retoma o Campeonato Metropolitano após dois anos de suspensão por conta da pandemia. E corredor de Juí venceu o tradicional meia-maratona do Rio de Janeiro. Daniel Nascimento faz o segundo o melhor tempo da prova no país. Dois atletas da Associação Noroeste Runners de Juí foram destaque em uma das principais provas de fundo do atletismo brasileiro no último sábado, a Maratona da Cidade do Rio de Janeiro 2022. Com o tempo de 1 hora, 1 minuto e 4 segundos, Daniel Nascimento foi o grande vencedor da meia-maratona, prova simultânea de 21 quilômetros, que faz parte do evento. Também integrante da equipe ANR, Robson de Lima chegou em terceiro lugar. Muito bem, a gente vai encerrando o TV Esportes de hoje. Para você entrar em contato com a gente e enviar uma sugestão de pauta, só mandar uma mensagem para esse endereço, está na tela, endereço de e-mail, e você também pode acompanhar a nossa programação na página da TV pela internet. A gente volta amanhã ao meio-dia, até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri